Obrigados aos vereadores por ter em mim confiado mais dois anos a direção dessa casa. Casa essa que é importante, que ajuda a definir os destinos do nosso município. No meio, o excelentíssimo senhor vereador... Senhor vereador... Jorinha Garçom... Para que se... Senhor vereador Jorinha Garçom, para recepcionar o senedito prefeito eleito de Jair Valério e a notícia primeira-dama Nelly Pontara Valério. Aplausos. 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 e o seu esposa, Paulo. Obrigado. Convido o reverendo Padre Emerson Cícero Carte Carvalho para abençoar a sessão. Excelentíssimo Senhor Prefeito Tejair Palério Diz Prefeito Senhor Leandro de Souza Senhoras vereadores demais autoridades aqui presentes Bom dia a todos. Em primeiro lugar gostaria de parabenizá-los pela conquista dos cargos que hoje os senhores tomam posse e invoco desde já a bênção de Deus sobre cada um de vocês para que possam exercê-los com dignidade conforme lhes foi conferido. Segundo lugar gostaria de empatizar que a política não é uma profissão mas é um serviço em favor do bem comum do bem de todos. Vocês não ascenderam a esses cargos que hoje ocupam profissionalmente. Vocês foram escolhidos pela comunidade jandaense jandaense para representá-la frente às instâncias superiores e para governar este povo em nome deles próprios. Vocês se candidataram para governar a casa comum, a casa de todos, que é a jandaia do sul. E como candidatos vocês foram escolhidos, foram eleitos e hoje tomam posse desses cargos. que vocês governem com justiça esse povo que confiou em cada um de vocês. Considerando que quase 100% da população jandaense pertence a uma ou outra denominação religiosa, portanto, uma população crente. Vocês estão colocados à frente desse povo para governar em nome de Deus. E por isso vocês escolheram ter um representante religioso aqui hoje abençoando essa sessão e abençoando esses trabalhos. Estou aqui não em nome da igreja católica simplesmente, mas em nome de todas as religiões que fazem parte deste município. Considerando também que os senhores e senhoras eleitos e eleitas, na sua maioria, se não todos, se consideram também cristãos de uma denominação ou outra, peço que governem segundo os valores cristãos, que são justiça, honestidade, amor, equidade e, de maneira especial, um cuidado para com os mais pobres e os mais necessitados. Como cristãos que são, ou crentes, sigam os ensinamentos do Mestre Jesus, ele que é o nosso Mestre maior, e diziam aos seus seguidores, Vocês sabem, aqueles que se dizem governadores das nações, têm poder sobre elas, e os seus dirigentes as tiranizam. Mas entre vocês não deverá ser assim. Quem quiser ser grande, seja aquele que serve a todos. Marcos 11,42,43 E por fim, como padre, me sinto na autoridade de comparar essa atividade de vocês com o Ministério Sacerdotal. Vocês foram escolhidos do meio do povo, como diz a Carta aos Hebreus, para retornarem ao meio deste mesmo povo, e para governá-los com sabedoria, com justiça e com honestidade, como fiéis administradores das coisas de Deus. Como nos diz também as Sagradas Escrituras, quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor coloca à frente de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o administrador que o Senhor, ao chegar, o encontra fazendo isso. que vocês, senhores, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, consigam administrar essa cidade, fazendo o melhor que vocês puderem para o bem da nossa comunidade jandaiense. Que o Senhor, nosso Deus, conceda a cada um de vocês a sua bênção. E que Maria, a Mãe de Deus, cuja festa celebramos hoje, no dia 1º de janeiro, cubra vocês com seu manto sagrado e os proteja durante o exercício do seu ministério. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.